Olá, bem-vindos à primeira edição do Boletim Aproximação de 2019. E o ano começou com o canal do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, alcançando a marca de 15 mil seguidores no YouTube. Na plataforma de compartilhamento de vídeos, os visitantes podem explorar temas dos cursos EAD, ofertados pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. As videoaulas e webconferências ficam disponíveis para visualização de qualquer pessoa no canal NEAD Unicentro UAB. Assim, o conteúdo audiovisual não permanece restrito aos estudantes inscritos nas disciplinas, mas circula e ganha longevidade e repercussão, transformando-se em fonte de estudos para outros interessados e atravessando fronteiras de estados e países. Uma parceria do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro com o Programa de Inclusão e Acessibilidade, o PIA, e a Pró-Reitoria de Ensino, promove a websérie Inclusão e Acessibilidade, Essa Causa Também é Sua, disponível no nosso canal do YouTube. O material produzido em 2018 foi apresentado na Reitoria da Universidade, em uma reunião no fim do ano. Os episódios do programa abordam diversos tópicos relacionados a temas pertinentes, como deficiência física, transtorno mental, surdez, interferências na aprendizagem, entre outros. O formato entrevista é utilizado nos vídeos, com a apresentação do chefe de gabinete da Reitoria, professor Márcio Fernandes. Cada assunto é abordado por um especialista, contemplando a participação de docentes e agentes da Unicentro em Guarapuava e Irati, além de convidados de outras instituições. A websérie ainda está em desenvolvimento, e deve ser finalizada no primeiro trimestre de 2019, com 10 episódios ao todo. Sempre pensando em melhorar a experiência do estudante EAD no ambiente virtual de aprendizagem, a equipe do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro busca constantemente aperfeiçoar a plataforma e desenvolver novos projetos. E o ano também começa com a atualização da aparência e de funcionalidades do Moodle, a fim de deixá-lo mais leve, informativo e acessível. Por meio do endereço eletrônico, o aluno pode entrar em seu curso tendo acesso às disciplinas e atividades, ficar por dentro das notícias sobre ações do NEAD, conhecer o catálogo de formações EAD da Unicentro e enviar dúvidas para o suporte. Desta vez, as mudanças não se referem apenas à atualização do ambiente, pois envolvem outras concepções, como alteração do tema e customização, visando um espaço de aprendizagem que impulsione o processo pedagógico. E nós ficamos por aqui. Até a próxima, pessoal!